Eu fui processado pelo Minecraft e vou ter que pagar 10 mil reais de multa. Antes de você acabar comigo nos comentários, assiste até o final. É importante. Semana passada eu fiz um vídeo sobre a atualização Trails and Tales e acabei dando a minha opinião. Acabei chamando eles de preguiçosos por não adicionar nada no jogo. Sendo que uma pessoa sozinha consegue fazer um mod que consegue alterar o jogo inteiro e uma equipe inteira do Minecraft não consegue adicionar tantas coisas em uma atualização. E o pior é que eles demoram pra lançar e não lança tantas coisas assim. A dimensão do Aether, por exemplo, foi feita por uma pessoa sozinha e é um mod muito completo. E eu recebi essa mensagem no meu e-mail público do canal. Olá Major, eu sou administrador da Monjang Studios e o seu vídeo recente pode comprometer o Minecraft. Assim iremos te processar em 10 mil reais por calúnia. Bom dia. Eu desesperado já respondi. Olá Monjang, fui processado? Onde irei conseguir dinheiro? O que posso fazer pra não ser processado? Pelo amor de Deus, eu sou o Pob. Aí o administrador da Monjang me respondeu o seguinte. Você precisa pedir desculpas ao Minecraft e falar que é uma atualização boa sim. Mas ainda vou te processar se não fazer isso. E manda salve pro Pedro Games. Major Zabro. Então é isso pessoal, eu fui processado pela Monjang e eu vou ter que vender um pack do cotovelo pra conseguir pagar esse processo. Sério, agora sendo sério. Eu amo Minecraft, mas os caras estão sendo obrigados a parar de atualizar o jogo pra forçar a gente a gastar comprando Minecraft Legends ou Minecraft Dungeons. Isso é meio óbvio. Olha a quantidade de atualização que esses outros Minecraft tem e o Minecraft base simplesmente não tem quase nada. Só você parar pra pensar que o Minecraft não gera mais dinheiro depois que você compra ele. Já que são bem poucas as pessoas que compram alguma coisa dentro do Minecraft. Então a forma mais eficiente de fazer dinheiro com o jogo é simplesmente forçar você a comprar outro jogo. E um salve pra você, Pedro. Eu amo muito o Minecraft e sei que isso pode ter te chateado. Assim como poucas pessoas que assistiram o meu vídeo. Mas mesmo assim eu tenho que deixar bem claro o porquê de eu ficar puto com essa empresa filha de uma... E pra finalizar é meio óbvio que isso aqui não é um processo de verdade. É só uma criança que ficou um pouquinho revoltada com a minha opinião e tentou me deixar desesperado. Ou pode ser um administrador de verdade, né? Então se vocês verem o meu OnlyFans aparecendo aí é porque de fato eu acabei me ferrando. Então deixe seu like e se inscreva aí no canal se for de verdade pra me ajudar a pagar. Valeu. Pelo amor de Deus, se for de verdade eu tô ferrado.